Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à última agenda da segunda série na matéria de biologia no nosso curso. Vamos lá aos dois últimos exercícios? A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tem iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado A, Darwin, B, Lamarck, C, Mendel, D, Morgan. Alternativa correta é letra C, Mendel. Lembra lá, Mendel, monge, começou os estudos de hereditariedade com plantas do tipo ervilha. Ok? Então é Mendel, Gregor Mendel aí, ok? Próximo exercício, último exercício aí da nossa segunda série de biologia, segunda série do ensino médio. A composição genética de um indivíduo recebe a denominação de A, fenótipo, B, genótipo, C, cariótipo, D, cromossomos. A composição genética, então, de indivíduo, denomina-se cariótipo. Lembrando lá, você vê o cariótipo da pessoa para determinar muitas síndromes que acontecem aí nos seres humanos. Ok, pessoal? Então, não desistam, não desanimem. Vamos fazer aí o exame final aí, né? Para a gente pegar a certificação da segunda série, para prosseguir para a terceira série e pegar o nosso diploma aí de ensino médio. Até mais, pessoal. Bons estudos.